Correr a São Silvestre é o sonho de muita gente apaixonada por corrida nesse mundão afora aí. E com o meu amigo Fábio, o Binho, cabeleireiro lá do Jasanã, não podia ser diferente, não? São Silvestre sempre foi paixão. Eu lembro da São Silvestre quando era noite ainda, né? Então você via a galera correndo, era 12 quilômetros, se eu não me engano. E falei, meu, isso é impossível, né? Tem nada de impossível não, Fábio? Para com isso aí, rapaz. Tanto é verdade que os teus amigos aí do bairro, mais ou menos umas 20 pessoinhas, resolveram dar aquele empurrãozinho básico nesse impossível. Chegou no aniversário dele e a gente conversando com o pessoal, deu estalo, né? Vamos dar de presente para o Binho a São Silvestre? Foram lá, fizeram a inscrição, fizeram uma carta, colocaram o nome de todo mundo, fizeram um churrasco e tal, e eu fui me preparar. Preparação feita, estava tudo certinho para o Fábio correr a São Silvestre de 2016, só que um probleminha de última hora deu uma complicada nos planos dele. Fui correr a mais, machuquei a panturrilha. Aí foi uma correria danada para ele conseguir fazer a prova. Eu falei, ó, doutor Hamilton, é o seguinte, eu preciso correr a São Silvestre, eu tenho que chegar no final. Esse vai ser o meu prêmio, meu troféu, chegar no final, concluir a prova. Você aí de casa deve estar pensando, a história do Fábio é muito legal, muito bacana, ele superou uma dificuldade, realizou um sonho, mas e daí? É uma história bastante comum no Brasil. E daí que a história dele está gravada para sempre, na pele. São Silvestre é São Silvestre. Preciso fazer e eternizar isso aí, como gratidão mesmo. Ele conseguiu terminar a prova, graças a Deus, foi bem bacana no dia, e aí passou um, dois dias, ele foi e fez a tatuagem. Surreal é esse amor do Binho pela corrida, Modesto, um amor bonito demais de se ver. Um sentimento que ele transborda para todo mundo. Eu fui pegar minha filha na escola e ela falou assim para mim, pai, posso te pedir uma coisa? Na aula de educação física a gente teve uma aula de circuito. E nisso eu lembrei dele, porque a gente fazia aula com o personal, e aí eu lembrei que ele corria. Do nada assim, né? Fui pegar ele na escola, entrou no carro e falou, promete para mim que você vai continuar correndo, para quando você ficar velhinho a gente correr junto? Aí, não tem jeito, não vou parar de correr no canal. Tchau. 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 Tchau.